Perfeito Eva Então Mulheres lindas Vou começar com uma música de uma cantora que eu adoro que se chama Aretha Franklin Ela não pedia para ela não pedia nessa música muito dinheiro, uma casa linda, um carro último modelo, ela pedia que quando chegar seu marido respeite ela e a música diz assim ó O que você quer? Baby, eu tenho O que você precisa Você sabe que eu tenho Tudo que eu pedi É o que você quer Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Cidadã, honey, I guess what, so it's my money. All I want to do for me is give it to me. Hey, when you get home, baby, when you get home. R-E-S-P-E-C-T, find out what that means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care and see me. Hey, when you get home, baby, when you get home, hey. R-E-S-P-E-C-T, find out what that means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care and see me, yeah. Baby, when you get home, hey. One day you'll come back and find out that I'm gone, hey. Just a little bit. 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 Ah, movidinho assim para acordar. E vai agora, uma música de outro artista que gosto demais, que se chama Michael Jackson, que fala que aparece um dia num show uma mulher e aparece com um filho, com um bebê e fala que é dele. Ele fala, mas espera aí, esse não é meu filho. E aí está a dúvida, quem tem razão, Michael Jackson ou a mulher que se chama Billie Jean? Então vai lá, qual é essa música? Demais. She was more like a beauty queen from a movie scene. Said, oh mama, why do you think I am the one who dance on the floor and around? She says, I am the one who dance on the floor and around. She told me that I was Billie Jean and she can't see every hair time with eyes that dreamtimes be the one who dance on the floor and around. People always talk to me, be careful what you do, be careful what you do, be careful who you love, cause the love becomes the truth, yeah. Billie Jean is not my lover, she's just a girl. But I think she'll be right, she's just a girl. By the way she can't see other women I never love, she can't see other women, she can't see forever, pouring with hands on the floor. Tchau. 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 E também dos divulgadores desse evento, Draft, Capitalismo Consciente, Prosa Coaching, Grupo Anga, Instituto Integral Brasil, Brilliance, Mulheres Despertas, Trampo, X, Instituto Evoluir, VRS Academy, Colapsou e BPW São Paulo. Super obrigada por terem ajudado a gente a divulgar esse evento. Agora fechei a telinha, vejo tanta gente, tão bom, tantas carinhas, a Raquel Galante tá aqui, a Lília, a Maristela, a Tamara que tá lá na Itália, tão bom, né, ver tanta gente. Bom, então obrigada por todo mundo tá aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana Sato, sou fundadora da Rede Echa, essa comunidade que tem como propósito fortalecer a essência de cada uma de nós por meio do acolhimento em rede. Echa é uma deusa grega, significa lareira com fogo aceso, ela é representada por uma lareira redonda e convida todos a conviverem, a conversarem, a tecerem, trocarem experiências, onde não há hierarquia e onde a gente pode olhar olhos nos olhos. E eu tenho muito prazer, assim, de praticamente finalizar, né, quase fechar, porque a penúltima roda com essas amigas tão especiais e queridas, que mesmo longe, a Estel tá lá nos Estados Unidos, mesmo longe, estão sempre perto, me ancorando, me ensinando, me guiando a cada troca. Então tô muito feliz de ter vocês aqui, e eu vou apresentar pela forma um pouco mais formal, pra vocês conhecerem a potência dessas mulheres incríveis, que eu falo, eu sou tão fã, que eu fico falando assim, vocês têm chulé, não é possível, porque eu sou super fã, né, e aí elas falaram, não, a gente não tem chulé. Eu falei, então deve ter algum defeito, não é possível, eu fiquei perguntando aqui antes de vocês entrarem, porque eu sou mega chat delas. Bom, a D, ela é casada com o Arthur, mãe do Lucas e da Marina, aliás, a Marina tem a Alca Cabureca, eu sou super fã, uma delícia de, faz várias coisinhas muito gostosas pra gente. A D é formada em administração de empresas, com MBA em gestão de pessoas, certificada em consultoria no modelo integral pela CHI, do Ken Wilber, e em biologia cultural, pelo Humberto Maturana, no Chile. É empreendedora sócia da TAC, aplicativo que capacita e apoia jovens de baixa renda para entrar no mercado de trabalho, e sócia da ORE, consultoria para apoiar empresas na estratégia e nos processos de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. É mentora para gestão de pessoas e coach. Atua apoiando em todos os processos de gestão de pessoas, formação de times, desenvolvimento de liderança, trainees e educação corporativa. Construiu carreira como profissional em RH, com atuação em qualidade de comunicação interna, atuando no Brasil e Estados Unidos, e gestão à distância para América Latina e França. Foi condecorada com dois prêmios Top of Mind RH, Educação Corporativa em 2011 e Dirigente de RH em 2013. A Kátia. A Kátia Perico é facilitadora e consultora em desenvolvimento de líderes e de organizações, atualmente com foco em desenvolver a consciência para negócios de impacto. É fundadora da OASE, Negócios Regenerativos. Sócia fundadora do Parcival 21, consultora associada de pares e multiplicadora do Sistema B. Na primeira metade da sua carreira esteve como executiva de RH e sustentabilidade em grandes organizações, onde conheceu a Estel e a Denise. Ela é psicóloga, fez pós-MBA e etc., mas muito além dos cursos formais, Kátia está sempre com um livro novo ou com um grupo de estudos. É uma aprendiz incansável e há alguns anos tem se dedicado especialmente ao estudo da antroposofia. Mas o mais importante, Kátia tem 54 anos, é neta da dona Vicenza e da dona Itália, filha da dona Maria Helena e mãe da Júlia, uma adolescente adorável. Adora boas prosas e abraços, ama jazz, gatos, vinho e principalmente ama a humanidade, com todos os seus paradoxos. Kátia é uma grande amiga que ficamos bem próximas agora durante a pandemia, né Kátia? E a Estelita é filha, esposa, mãe, amiga, profissional e estudante, consultora de recursos humanos e engajamento de stakeholders, aprendiz de escritora e arte-terapeuta. Eu falo que a Estel, eu sou super fã e eu conheci a Estel fazendo uma entrevista com ela, eu sempre lembro dessa história. E quando eu fui fazer entrevista com ela na Natura, me apaixonei e falava assim, gente, mas é ela mesmo, né? Uma musa, culta, bonita, educada, como que pode ser tudo isso, né? E eu sigo acompanhando a Estel desde então, que é uma delícia receber todas vocês aqui e ver essa sala tão cheia de gente, ateis, ó, que saudade também. Então, muito bom ter gente de todos os lugares do mundo, meninas, pra vocês, pra gente fazer essa roda bem gostosa. Obrigada. Obrigada a você, Lu. Bom, gente, pra mim, comecinho da tarde, eu tô em Seattle, aqui nos Estados Unidos. Agora, 1h10, é um prazer estar com vocês, é um prazer ver tantos rostos conhecidos, de gente que eu amo, de mulheres incríveis. E tanta gente por conhecer, que eu garanto que estão tão incríveis quanto, e que eu adoraria ter a mesma proximidade que eu tenho com as outras que eu já reconheço os rostos. Pra gente é uma alegria, é um desafio estar aqui, principalmente, porque a gente participou de várias das outras rodas, e a gente viu a potência dessa mulherada, gente incrível, compartilhando seus saberes. Quando a gente começou a confabular e conspirar com a Lu a respeito dessa roda, a gente ficou pensando o que poderia ser bacana, e acho que uma coisa muito bacana pra nós, mulheres, é conversar. encontrar um espaço onde a gente possa trocar mais do que assistir palestra, lives, e ficar ouvindo gente falar. Embora seja muito interessante, tenha muita gente com coisa muito bacana pra compartilhar, é gostoso trocar, e é essa a nossa proposta. A conversa toda começou a partir de uma ideia que veio de um livro que nós todas lemos, eu, Denise e Katia. Na verdade, é mais do que um livro, é uma saga, são quatro livros, de uma autora italiana chamada Helena Ferranti, e ela começa, essa saga começa com um livro que se chama Amiga Genial. E esse livro da Amiga Genial fala principalmente de duas personagens, duas garotas, que vão atravessando a vida com uma amizade longa e bonita que elas constroem, onde luz e sombra vão se cruzando, onde uma é a luz da outra, e a outra é a luz da uma, e vice-versa. Então, são quatro livros no total, quase 1.800 páginas, uma mente brilhante dessa autora, que na verdade é uma ghostwriter, a gente não sabe quem é Helena Ferranti, ela nunca se apresentou, todas as entrevistas delas são por e-mail, então esse é um nome fictício. Mas, diante disso, a gente conseguiu perceber o quanto que as nossas vidas são uma grande constelação, o quanto que o que está dito na ficção e no livro fala também da gente e das nossas histórias. Então, os nossos pré-encontros para essa conversa foram deliciosos, porque a gente foi falando da gente e das nossas histórias, fomos vivendo também as nossas personagens, entendendo onde que nossas vidas se cruzaram, e a gente queria compartilhar isso com vocês. A Denise começa contando um pouquinho a nossa história, e a gente vai seguindo adiante e abrindo para vocês também. Bem-vindas e obrigada pelo tempo. Foi gostoso, Estel, obrigada pela ponte, pelo caminho aí desenhado. E a ideia é que seja mesmo uma conversa, um momento de poder abrir um pouco o coração, de falar de questões que são importantes para a gente, e às vezes nem elas são tão importantes. E quanto mais cotidiano, quanto mais do simples e do coração é melhor. Então, eu vou começar dizendo que eu e a Estel nos unimos já com algumas coisas que a gente nem sabia. Nós duas somos filhas de Nair. Então, a minha, infelizmente, está lá no céu, e amanhã faz aniversário. E a Estel, eu tenho o prazer de ter a dela aqui, que é muito querida e, por coincidência, muito parecida com a minha mãe. Então, a gente foi se cruzando ao longo do caminho, e foi tendo um processo de uma amizade que foi construída com muita proximidade em alguns momentos, outras nem tanto, mas nunca perdemos esse laço afetivo, esse amor e tal, que a gente vai construindo pelas amigas que eu chamo, que são a família que a gente escolhe. A gente também falou de conversar um pouco sobre o que é o inusitado da vida da gente, o que acontece que nem sempre era para sair onde a gente chegou. Era para dar o resultado que a gente chega e vê. Às vezes, da onde você vê menos potencial, é onde mais aparece e sai. E aí, tem uma história muito curta de falar de uma menina que nasce, de um pai que fugiu do seminário em Portugal, porque não queria ser padre de jeito nenhum, e veio para o Brasil e encontrou uma pessoa que trabalhava de cozinheira, numa casa próxima, onde ele ficou trabalhando num bar. E assim começou lá a primeira semente de uma Denise, que foi se construindo nessa base bastante humilde, muito simples, nasci no Brás, tinha muita escassez, nunca falta. A coisa era sempre de muito carinho. E eu costumo dizer, e esse é o ponto que eu quero abrir para vocês, nunca sobrou demais, até determinados momentos, onde meu pai conseguiu se fazer e tudo. Mas eu tive sempre uma infância muito gostosa, muito querida, muito amada. E a minha mãe fazia as coisas acontecerem. Então, eu tinha Páscoa, tinha Natal, apesar de não ganhar presentes comprados. Eu sempre tive, sempre foi um processo muito interessante de fazer. E a gente, depois que cresce, começava a perceber nas fotos que o vestido de uma irmã, a outra estava no ano seguinte, estava com o outro, mas de outro jeito já, não era só passado. Que a cortina da sala virava uma calça para o Natal seguinte, e assim a gente ia, ela ia construindo essa história de que a gente não perdesse esse sonho. Esse sonho, então, foi construído e a partir disso, e hoje eu tenho muito orgulho desse estágio, desse momento, em que eu posso dar aos meus filhos muito mais do que eu tive. Fruto, basicamente, dessa formação que eu recebi, da oportunidade de poder estudar. Eu fui a primeira que pôde estudar na minha família, que fosse, enfim, que chegasse à faculdade e tal, e os meus irmãos todos vieram nessa leva, e que foi muito importante para a gente esse caminho. E aí, toda essa trajetória de poder construir uma história profissional e tal, foi muito bom. E eu tive a oportunidade de me desenvolver nas empresas olhando para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. E, em um determinado momento, eu cruzei com a Cris Catão, que está aqui, e que os meus filhos começaram a estudar na Escola Waldor, que foi uma das coisas que mais me tocou e me desenvolveu por uma metodologia do desenvolvimento humano, que a gente depois começou a levar para as empresas, numa época que a gente nem falava em ecossocial, ninguém sabia muitas coisas ainda deste caminho, e a gente conseguiu fazer trabalhos belíssimos. Num desses, eu encontro a Cátia. Num momento desse, a gente fez um processo muito junto, próximo, uma pessoa super querida, e que leva esse fio da meada daqui para frente para falar um pouco da história dela para vocês. Abre o microfone. Que delícia a gente estar aqui. Eu confesso que estou bastante emocionada de ver tantas pessoas que eu conheço e gosto, que fazem parte da minha vida. Tantas mulheres. Minha prima de infância, Bel. Meu irmão está aqui, minha sobrinha está aqui. Olha só, tem homem na roda. Não tem só mulher na roda. Isso aqui é uma delícia. E, além de emocionada, estou muito honrada de estar aqui com você, Bel e com você, Estel. É um presente poder partilhar essa roda com vocês. E como convidou a Estel com toda a classe que ela tem, como diz a Lu, naquele vídeo, para a gente falar do improvável. E, antes de falar do improvável, Lu, eu queria te agradecer. Essa foi uma semana que eu participei de todas as rodas que eu pude e fiquei muito tocada com a beleza de cada história que foi partilhada. E eu queria, de novo, dizer que você é gigante na sua sensibilidade, na generosidade que você tem em dar palco para tantas mulheres corajosas. E eu ouvi essas histórias, e aí, Estel, com o convite que você fez do improvável, fui prestando atenção na magia desses encontros improváveis. E aí, contar os nossos encontros, a partir do meu ponto de vista, eu fui visitar um pedacinho da minha biografia, e que, em alguns momentos, me levou a acreditar que seria pouquíssimo provável estar aqui nesse lugar, nesse momento, com vocês. Mas, antes de eu contar esse pedacinho da minha história, assim como a de contar a Adélia, daqui a pouco a Estel vai contar também, eu, muito inspirada em tanto das coisas que eu vi e ouvi aqui, uma coisa muito bonita que me tocou muito foi uma meditação que o Marcelo Cardoso e Adelmar nos conduziram na terça-feira, e tem um pedaço que eu vou plagiá-lo, e vou fazer esse mesmo convite para vocês aqui, para a gente entrar nessa coisa do improvável, e da magia do improvável na nossa vida. Eu queria pedir para todo mundo respirar fundo, e se ficar à vontade, fechar os olhos, e se deslocar como observador, naquele momento, 30 segundos antes ao espermatozoide do seu pai fecundar o óvulo da sua mãe. Quão improvável isso era. E nesse momento, para todas nós e todos nós, começa a magia e os milagres dos nossos encontros, esses que nos trouxeram até aqui, e que nos colocam novamente conectados, depois de tanto vínculo que a gente cultivou na vida. O Sainé, que se tornou meu mestre há alguns anos, tem uma frase, que é mais ou menos como que se a gente estiver desperto, vigilante, acordado, não vai passar o único dia da nossa vida em que aconteça um milagre. E eu acho que é esse milagre do improvável que faz a gente ter essa vida tão especial, com todas as dores, os amores. É desse lugar que a gente gostaria de conversar com vocês. Bom, para quem sabe, tem muitas pessoas que viveram a história comigo, tem outras que ouviram a história, e tem outras pessoas que não me conhecem ainda, mas para quem não me conhece, eu preciso contar que, apesar de ser super urbana, eu sou caipira de nascença. Eu cresci numa cidade muito pequena, de três mil habitantes, chamada São Sebastião da Grama, que fica na divisa com o sul de Minas. E óbvio, né, quando eu fui pensar em que momento da minha vida pareceria improvável eu estar aqui com vocês três, com a Estel, com a Ade e com a Lu, e com quem mais chegou, eu fui para a minha infância. E aí eu me lembrei do meu avô, que era um grande contador de histórias, e aí comecei a escrever um pouquinho desse pedaço que eu queria conectar, e aí quando eu vi eu tinha escrito um pedacinho da história e eu vou ler como se fosse um faz de conta mesmo. Mas é só um pequeno trecho. Naquela época da vida em que todas as crianças deveriam experimentar a bondade e a beleza do mundo, eu cresci numa terrinha cercada de montanhas verdes, onde se cultiva um café maravilhoso, e num tempo quando as diferenças sociais eram pouquíssimo percebidas. Notava-se apenas pela diferença do tamanho das casas, mas todas elas eram perto da igreja matriz. Estudávamos todas nós na mesma escola pública e repartíamos nossos lanches. compravamos nossas congas e havaianas na mesma loja, lá dos seus sedas. Comíamos todos nós legumes orgânicos, tomávamos leite cru tirado na hora na chácara da Tia Uzira e pegávamos café maduro no pé. Fechávamos as ruas para jogar queimada e a vida parecia acontecer como que num presépio. Mas eu tive a sorte de nascer em uma família de classe média. e, diferentemente de alguns colegas, eu teria a possibilidade de sair para fazer faculdade. Apesar das poucas diferenças sociais, havia naquele tempo lugar uma grande diferença entre meninos e meninas. As famílias que podiam mandavam seus filhos para estudar fora, mas poucas, bem poucas, eram as famílias que mandavam as suas filhas. A maioria das meninas fez magistério e por lá ficou. De todas, todas as minhas amigas de infância, poucas tiveram chance de sair para fazer faculdade. Mas a maioria, na verdade, não a maioria, todas elas, voltaram rapidamente para se casar, pois parecia que era isso que estavam destinadas. Eu tive também a sorte de, além de ter nascido em uma família de classe média, ter tido uma mãe muito à frente do seu tempo. E, por um lado, queria a segurança de que eu tivesse um diploma de magistério, assim como ela. Mas ela agia de forma tão ampliada que me convidou para ir para outros lugares. E, a partir desse ponto, minhas amigas e meu irmão, daria para pensar que tudo na minha vida se encaminhava para que eu chegasse a tão sonhada a faculdade. E aí, o improvável, mais um absoluto improvável, aconteceu naquela cidadezinha onde ninguém roubava nem galinha. Quando eu tinha 10 anos, eu perdi meu pai de uma forma super violenta em um assalto na minha casa. Essas vidas se transformaram por completo, em todos os aspectos, especialmente do ponto de vista financeiro. mas, como é improvável, ele muito mais se manifesta nas nossas vidas como milagres. E eu, temosa que sou, queria um caminho que, com os desafios, me trouxe até essa roda de conversa. Como disseram a Pathy, o óculos e a Gabi hoje de manhã, a mulher selvagem que está dentro de todas nós, mesmo que detalhada em alguns episódios da vida, ela nos conduz, segue nos habitando, ela nos conduz. E estudar, que é uma paixão na minha vida, me abriu o caminho do trabalho, e aí o caminho do trabalho me abriu a conexão com essas mulheres incríveis que estão comigo aqui na roda. Nós nos conhecemos há 22 anos no Bank Boston. Nós moramos no mesmo bairro por décadas. A Estel, ainda que lá em Seattle, ainda é minha vizinha de rua. E se tornou minha madrinha madrinha do meu primeiro casamento, a minha filha e os filhos da D estudaram na mesma escola, na Escola Waldorf. E eu agradeço muito estar nessa roda com vocês, nessa fase da vida que a gente está. Nós nos conhecemos quando a gente tinha 30, 30 anos, mais ou menos, poucos anos, e naquela época a gente vivia a época da razão na nossa biografia, a época de conquistar um lugar no mundo. E a gente manteve esse vínculo. A gente, ainda que não se veja com frequência, esse vínculo é tão rico que ele gera outros vínculos. Foi através de vocês que eu conheci a Lusato, que é um dos grandes presentes da pandemia. Então, falando de novo um pouco de biografia, nós três estamos agora no nosso sétimo setênio, que é esse dos 49 aos 56, em que a gente pode viver entre a amargura e a realização. E parece que a gente está escolhendo a realização. Nessa fase que a gente está, a gente vive a crise da potência. E é muito difícil, não sei como é que foi para algumas que já chegaram nesse lugar. Para mim foi muito difícil entrar na menopausa e lidar com a dimensão da potência, com a perspectiva do envelhecimento. Só que, depois de pouco tempo, se a gente olha de um outro lugar, dá para enxergar, e a Andréia Prats, querida, que está aqui, que é médica, e fala de longevidade feminina, dá para enxergar. E também lembrando a fala da Deise, na segunda-feira, quando a gente começa a enxergar um pouco menos, precisa de óculos para ver de perto, como a gente deu um monte de risada na semana passada, né, Estel? A gente precisa de lente de muitos aumentos para ver a sobrancelha ou o bigode. A gente enxerga um pouco menos o que está do lado de fora, mas parece que abre um farol para dentro. E a gente pode, com esse olhar interno, liberar o sentir e viver a beleza. Essa época de maior criatividade na nossa vida e a figura que representa essa fase, cada fase dos setemios tem uma figura metafórica, e o que representa essa fase é o mago. O mago que cria magia na própria vida. E como diria Estel, que vai contar a história dela agora, ela não diria que é o mago, ela diria que é a bruxa, essa que faz bruxaria na própria vida, não é Estel? Então, queria te pedir para contar agora a sua história. Obrigada, minha querida. Eu conheci a Kátia, eu estava grávida, da Isabela, da minha primeira filha, fui fazer um benchmark no banco que ela trabalhava, Banco Nacional, aí eu trabalhava no Bank Boston naquela época, e a gente se grudou. Eu, a Denise, e ela contemporâneas, eu e a D, filhas de Nair, eu e ela no primeiro marido alemão, enfim, temos um monte de coincidências. A minha história tem muitas coisas improváveis. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, eu morei na periferia, eu estudei em escola pública, eu esperei ansiosa por um novo par de tênis, naquela época a gente tinha um par de tênis, um par de sapato e um par de sandálias, aquelas sandálias que a gente cortava a parte de trás quando o pé crescia e virava chinelo. Então, eu fiz parte desse grupo que queria ter um rainha vôlei e que ganhava um tênis íris. E quem tem, quem tem, quem está no nosso setene, como disse a Kátia, entende bem do que eu estou falando, né? Eu morei eu morei num lugar muito parecido com o grama onde a Kátia nasceu, onde as mulheres continuaram sendo donas de casa, onde onde a violência marcava na época de infância a situação das mulheres, a situação das famílias, os homens brigavam com suas mulheres, os homens saíam, os homens bebiam, as famílias eram violentas com as crianças, a ignorância cobria os lares e a ética. Acho que a transformação humana e a possibilidade de encontrar o afeto, de encontrar o esclarecimento, de encontrar o amor independente do dinheiro, mas o amor pelos livros, o amor pelas amigas fez toda a diferença na minha vida e na vida de muito boas amigas que eu tenho que vieram de espaços provavelmente muito parecidos com o meu. Demorou muito para eu conseguir comprar um vestido especial, tranquila com o quanto eu estava pagando por ele. Eu recebi muito pijama de flanela feito em casa que a minha mãe fazia, mas o cheiro da flanela ainda hoje fica no meu nariz como uma lembrança de amor e de afeto e de carinho. eu fiz faculdade, eu estudei em universidades internacionais, eu quando tinha talvez oito ou nove anos e que descia pelas escadas da escola escorregando pelo corrimão como moleca que eu fui, nunca pensei que eu pudesse ter sido expatriada pela empresa onde eu trabalhei, que eu pudesse morar hoje nos Estados Unidos, que eu pudesse ler, que eu pudesse escrever e que eu pudesse viver a vida que eu vivo hoje. Essa é a minha história improvável, mas que veio com muita luz, com muita sombra no livro e que provavelmente várias de vocês tiveram já a oportunidade de ler tem um momento em que a Helena, que é a narradora, vai contando do lugar do não pertencimento. É um momento onde ela deixa de fazer parte do bairro onde ela morava com toda aquela violência, com toda aquela pobreza em várias dimensões e que ela não pertence ao grupo dos cultos, dos professores, da classe média-alta onde ela frequentava por conta das bolsas de estudo que ela ganha. E eu vivi esse lugar do não pertencimento. Todo mundo que já viveu fora do Brasil ou que ainda vive sabe que você pode tirar uma menina do Brasil, mas não pode tirar o Brasil da menina. Eu sinto muita falta de estar aí no Brasil, eu sinto muita falta do calor e de estar com todas essas amigas e de compartilhar tudo isso que a gente tem que compartilhar. Eu nunca fui popular na escola, eu sempre fui nerd total, eu era da turma que ganhava Olimpíada de Matemática e concurso de redação, sempre lidei muito com o cabelo que hoje em dia a gente fala que é politicamente incorreto chamar de cabelo ruim, a gente na época falava que era cabelo assaltante ou estar preso ou estar armado, sempre foi essa a minha máxima lidando com as escovas, as chapinhas, a toca, na época a gente fazia a toca, colocava um bob no meio, um monte de grampo, bom, essa é a minha história, a minha filha numa festa de aniversário da Denise caiu na piscina na casa da mãe dela e meu marido teve que entrar de roupa, celular, carteira para resgatar e a gente riu muito depois de muitas histórias de termos vivido juntas. Eu acho que se a gente for parar para contar não tem fim tudo que a gente já compartilhou e que a gente ainda pretende compartilhar, mas eu acho que a gente queria escutar um pouquinho as histórias de vocês também, a gente queria que vocês pudessem compartilhar, nós somos em várias, então na medida do possível ouvir um pouquinho a voz de cada uma, então não dá para a gente se estender muito, a gente já passou da metade do nosso encontro, mas quais são as histórias improváveis que vocês têm para compartilhar também? Eu só queria fazer um adendo, muito louco isso, porque quando eu pensei em vocês, a primeira pessoa que eu falei foi a Cátia, eu falei assim, cá, quero fazer um encontro com algumas pessoas que faltam para que está mais completa, assim, e falei que era a Cátia, que era a Deia e a Estel, mas eu nem sabia que vocês eram tão amigas, é muito louco isso, porque eu falei muito amigas, a Estel foi minha madrinha de casamento, eu falei, oi? E aí eu fui ouvindo as histórias de vocês e falei, gente, mas é muito louco, porque eu escolhi vocês três juntas, mas eu não tinha ideia de como vocês eram tão interconectadas, e para mim isso é um improvável, já que eu gostaria de deixar aqui, nessa roda. Boas, minha filha, você não faz ideia de quantas páscoas a gente passou juntas. Tem muita história para falar. Seria legal que vocês pudessem ser inspirados no que a gente trouxe, trazer um pouco do que que essa memória afetiva que a gente está trazendo, remete, uma história curtinha, de trazer ou uma questão do improvável ou de quando você se liga na história que a gente foi falando. Então, está aberto aqui. Oi, gurias, acho que vou puxar a fila bem rapidinho só para a gente se divertir um pouco, porque hoje de manhã a gente estava com o Cato falando sobre o mundo em rede e tal. A minha vida é uma sequência de coisas que deram errado e porque deu errado deu tudo certo. é totalmente improvável, é totalmente fora do script, sem cabimento, obscena, e por isso que é divertida, porque supostamente eu fiz todo o by the book, eu falo até mestrado em gestão, casei, pari, check, check, mas as minhas viradas foram tudo coisas que foram supostas tragédias, horrores, e que tempos depois eu enxergo a potência do que elas geraram, mas na hora apareceu uma desgraça, e por isso que eu falo para as pessoas confiem na semente que foi plantada quando parece que é uma desgraça, quando parece que é uma morte, estava falando com a Pátia, que essa morte vai trazer renascimentos, então a minha vida é uma sequência de serendiptes, de improváveis, de coisas que aparentemente deram muito errado e que acabaram dando certo, então acho divertido e horroroso. Que bom ver vocês. A beleza do imperfeito. Não é? Obrigada, Déia, querida. Obrigada. Vamos lá, quem vai mais? A Déia também é uma pessoa que a gente conheceu juntas, eu e a Estel, e foi entrando e foi achando os laços, e a gente daqui a pouco já estava numa rede muito maior, e é como se fosse desde a infância. Não é não? A Cíntia levantou a mão. Cíntia, vamos lá, querida. Oi, eu vou falar, estou aqui no celular, eu estou quase de saída. Gente, olha, um prazer estar aqui com vocês, conheço a Déia, conheço a Cátia, obrigada pelo convite para vir aqui assistir vocês e essa energia da mulher. Eu acho que tem uma história de vida muito longa, mas para resumir, eu acho que eu também vim de uma infância muito simples, meus pais nunca fizeram faculdade, sempre estudam em colégio público, meu primeiro emprego com carteira assinada foi com balconista do Amor aos Pedaços, e aí eu fui desenvolvendo uma carreira em empresa, onde eu trabalhei quase 30 anos até chegar a diretora executiva, estatutária, e aí há dois anos eu fiz uma transição de carreira e vim trabalhar numa ONG chamada Plano International, que trabalha com a proteção de direitos e direitos das crianças e adolescentes com foco na igualdade para meninas. Então a gente trabalha questões fortes como casamento infantil, exploração sexual, abuso, e a gente tem projetos lindos e eu estou saindo daqui a pouquinho para ir para a Câmara Municipal, porque nós somos, nós temos um projeto que se chama Escola de Liderança para Meninas, e nós somos um dos seis finalistas do Prêmio Betinho, e a gente vai lá na Câmara, então é um prazer estar aqui com vocês, eu estou com meus 49, quase 50 esse ano, então é muito bom, é muito bom com essa acolhida, esse eco que a gente sente na outra, então é isso que eu queria dizer e dizer que eu estou amando, eu continuo aqui, eu vou continuar no caminho escutando vocês pelo celular, disso que eu queria falar logo, que depois vai ficar mais difícil, mas obrigada, obrigada por estarem aqui. Bem-vinda, te convidei, muito da tarde, sabia que você conhecia a Dê, e sabia que eu vou te conhecer, vocês precisam se conhecer. Temos boas histórias já juntas. Temos. Quem segue? Alguém levantou uma mãozinha aqui. Posso falar? Vale! Vale! Tá no mudo, Alê! Agora deu? Deu! Eu estava com a câmera fechada até agora porque estou aqui entre Maria, Flor e ouvir vocês, mas assim, conheço as três, é um prazer, a vida nos proporcionou esse encontro e eu também estou com 49, também venho de uma história assim, né, de menina de família humilde, né, minha mãe sofria violência doméstica, recentemente eu contei, acabei contando um pouco essa história e de uma forma que, assim, eu falo que ela escolheu ser feliz, né, ela fez a escolha de não sofrer a violência doméstica, então, e eu sempre tive essa referência, nunca, nunca outra e acho que a mulher forte que eu sou, que eu me vejo, né, me reconheço, vem dessa inspiração da minha mãe e de nunca desistir dos meus sonhos e o mais recente é Maria Flor, né, fiz uma FIV aos 47, minha filha está aqui linda, maravilhosa, estou vivendo plenamente a maternidade, amamentando ainda aos 49, então, acho que é meio improvável, queria compartilhar um pouquinho com vocês, mandar um beijo enorme a todas. Linda, obrigada, um beijão. Delícia, Alê. Alguém tinha levantado uma mão antes e eu não vi quem era. Bárbara, fala, meu amor. Bárbara, minha querida. Sou eu, Bárbara, amiga de Kátia, aqui de Salvador, Bahia, falando com vocês, não sei como é que ativa esse vídeo aí, vou me desculpando aí as coisas. Já ativou, já estamos te vendo, linda. Já estamos te vendo, pois é, eu tenho 71 anos de idade, eu tenho três filhas, como na idade de vocês, eu tenho uma que é, as duas moram em São Paulo, Isabela Quadros, psicóloga, tenho um consultório dela, e atua muito, dá palestras, e, puxa vida, um orgulho grande, tenho a Thais, que é dentista, trabalha também numa multinacional, e tenho a Débora, que é administradora de empresas e mora aqui em Salvador. Tenho cinco netos, tenho cinco netos, conheci a Kátia, que foi um presente, né, dessas coisas de bênção de Deus, no Ponto de Luz, onde nos identificamos muito, muitas afinidades com leitura. Hoje, de manhã, participei e vi falando, o pessoal falando, a Gabriela Rua, né, Gabi Rua, sobre o livro da Clarissa Píncola, né, A Ciranda das Mulheres Sábias, e por esses comentários, a gente também foi se identificando, eu e a Kátia. O improvável, para mim, é que eu fui uma filha adotiva, mas eu fui uma filha, assim, meus pais tinham a idade de serem os meus avós, e fui uma filha muito, muito, muito amada. família de classe média, meu pai tirava dinheiro novo do banco para que eu não pegasse dinheiro usado. E lá fui eu, quando completei 18 anos, tudo desmoronou, assim, rápido, porque meu pai faleceu, eu tinha 18, ele tinha 75, então, tinha a idade de ser meu avô. e aí eu tive que deixar o sonho de fazer medicina e tal, aí fiz letras com inglês, porque sempre tive facilidade com línguas e para escrever, e depois entrei em banco, levei 18 anos no Citibank, galguei várias posições no Citibank, depois Lloyds Bank, depois a BN Anro, e lá vou eu em banco, e depois fui para São Paulo, e fui para Aldebrecht a convite, mas ainda não sabia de nada dessas coisas no meu tempo. Ela tinha acabado de comprar CBPO e fui, meu marido, já temos 49 anos de casados, nós dois, ele ainda ficou aqui com as meninas enquanto tinha, dava férias escolares para que começassem novamente, moramos aí no Itaibimbi muito tempo e elas fizeram faculdade aí, uma fez Mackenzie, a outra fez USP e o improvável era que ninguém acreditava que aquela menina que o pessoal dizia assim, você é a filha que José cria? E meu pai dizia assim, não, a gente cria cachorro, gato, ela é a minha filha. E eu estou aqui, feliz, idade para mim é o que a gente tem na mente, adoro viajar, assim como o Cátia adora um bom vinho, um jazz, sou uma pessoa que me considero assim, feliz, essa coisa da menopausa nunca me afetou tanto, tirei de letra, tirei de letra, e as coisas da idade agora, eu comecei a sentir mais a ladeira descendo depois dos 70, mas sabe o que é que eu fiz? Fui realizar um sonho antigo, fui ver os campos de lavanda na Provence, então, se não fosse, agora quem é que pode mais viajar, vamos esperar, mas eu estou muito feliz pelo convite da Cátia, muito feliz de conhecer vocês, eu acho que isso só faz enriquecer e aquecer o nosso coração, esse desabafo, essa troca de experiências, parabéns, minhas filhas, parabéns, porque vocês têm idade de serem minhas filhas. Bárbara, é difícil ter você aqui, obrigada por ter vindo, delícia. eu te amo, Cátia, eu te amo. Muito gostoso, a Carol está dando um tour por aí, mas ela prometeu que ia parar para falar, então vamos ver ela parar. Ai, gente, desculpa, eu ia escrever só privado para a Lu que eu ia parar quando eu falasse, mas foi para todo mundo. Eles estão me escutando, tá, né? Sim. Ah, então tá bom, desculpa, eu estava andando porque tem a ver com o improvável que eu vou contar para vocês. eu sou a Carol, eu moro perto de Detroit, nos Estados Unidos, aqui é finalzinho da tarde, já começando a ficar muito frio. Eu conheço a Lu desde os 13 anos, talvez, Lu, a gente mora no mesmo bairro e por causa de um sorvete de abacaxi que ambas adoramos, a gente acabou se conhecendo, ela literalmente me parou no meio da rua e falou, isso é sorvete de abacaxi? Eu falei, é, eu quero um pouco. Eu falei, tá bom. Foi assim que a gente se conheceu. E a gente... Você achou que eu sou gulosa assim, Carol? Não, é só o sorvete de abacaxi, o improvável sorvete de abacaxi, porque pessoas que gostam de sorvete de abacaxi é meio raro, vai, vamos combinar. E a gente é amiga desde então, a gente tem uma conexão muito intelectual, a gente sempre ficou filosofando numa época que ninguém mais queria ficar filosofando, queria falar do gatinho da escola das notas, a gente ficava falando de, sei lá, as escuras de Sofia, papo de anjo mesmo, sabe, que não vai pra lugar nenhum, mas que são super importantes. E acho que eu e ela, a gente traçou o mesmo caminho que muitas mulheres aqui dessa roda, né, pelo que eu escutei. Então, ao mesmo tempo que a gente é super família e tudo mais, todo mundo traçou um caminho pra ser bem sucedida profissionalmente, ou pelo menos estudar, fazer faculdade e é dar essas novas gerações, né, de ter os dois lados muito cobrados, eu diria. E a gente caminhou assim, né, Lu? A Lu fez uma super carreira de sucesso, eu fui indo também pro meu caminho, a gente fez o mesmo curso na faculdade, embora em universidades diferentes e sempre caminhando juntas. Aí eu, quando, casamos, tivemos, assim, ela teve filho, eu sempre estou junto. Quando eu consegui a posição, o cargo dos sonhos, aquele que eu falei assim, é esse o meu objetivo de vida, eu finalmente consegui, mega feliz, eu fiquei três meses nele, porque meu marido foi transferido pra Coreia do Sul e o improvável aconteceu. Eu fui com ele, porque, né, é o amor da minha vida e o improvável é que agora eu sou apenas do lar. Então, eu sou mãe e esposa full time, eu tava correndo pela casa porque daqui a pouco vem gente aqui em casa, então eu também tenho que arrumar. E isso é o mais improvável porque eu sempre odiei essa situação. A minha mãe vem de uma origem japonesa, como vocês podem ver, e ela sempre reclamou por ter largado a carreira dela e tá cuidando só da família e ser esposa e tem toda aquela questão de submissão a marido muito japonês e eu sempre odiei isso, falei que nunca ia acontecer comigo, só que aconteceu. Então, eu tô aqui nessa improbabilidade real, aconteceu, é imperfeito, né, não dá pra falar perfeito seria o que eu teria ou não, mas é a realidade, a gente se adapta, a gente se acostuma e ouvir as histórias de vocês, eu realmente me senti muito inspirada durante essa semana nas rodas que, nas rodas, é verdade, André, eu nunca vou fazer isso, é terrível falar, e eu realmente me senti inspirada por vocês e acolhida por tantas mulheres que eu vi durante essas rodas de conversa. Lu, show de bola, eu tenho tanto orgulho de ser sua amiga, eu até me emociono porque eu sei o quanto é difícil você colocar essa rede em prática, o quanto a vida e os rótulos das vidas que a gente, né, tudo, grana, família, cobrança, tudo, eu sei o quanto isso pesa, mas eu sei que isso é um sonho, eu sei que isso vai de encontro à sua personalidade desde pequena. Então, muito orgulho, muito parabéns, parabéns a todas que estão aí e desculpa as lágrimas. Um beijo. Uma delícia, Carol, que coisa boa. Carol, vai lá, Lu. A gente tem histórias bem parecidas, improváveis, né, como vocês falaram, eu tô super emocionada, que a Carol é minha amiga de infância, eu, como a maioria de vocês também, estudei em colégio público, como muitas de vocês falaram, eu, minha mãe, trabalhava em subemprego, então, acho que essa vontade de querer superar foi muito por isso, de não depender de ninguém, então, desde que eu comecei a namorar, meu marido, eu sempre, tipo, queria muito 50-50, mesmo sabendo que a gente ganha 30% a menos e que deveria ser 70-30, mas era, e é uma coisa que eu sempre falo pras nossas amigas, né, Carol, porque as coisas não são equilibradas fora, então, a gente pode negociar de outra forma também, mas, acabou me tocando muito porque, quando eu conheci a Carol, a gente tinha uma vida quase como a amiga genial mesmo, né, lá atrás, a gente, enfim, tem várias coisas em comum, a gente tem muito, eu e a Carol, a gente tem muito mais até do que várias outras amigas, porque a gente tinha muita essa vontade de filosofar sobre a vida, então, depois das baladas, a gente sempre ficava um tempão conversando até de madrugada sobre as coisas que a gente gostaria de ver no mundo, assim, então, eu tenho muito orgulho de você também, Carol, eu sei que você está vivendo a maternidade, que hoje é uma escolha sua, tem coisas que não são, mas você abriu mão porque era para ficar do lado do Marcos, então, estou super feliz e eu estou feliz de a gente se reconectar, porque eu sei que digitalmente é mais fácil, né, e quando a gente, a gente se estava longe, a gente, enfim, não conseguia nem se falar direito se não fosse toda essa pandemia, a pandemia nos aproximou de novo, então, olha, Lu, eu vou te falar uma coisa, eu posso estar temporariamente do lar, recatada e esqueci lá, aquele meme, mas a sua amizade e a regéstia e escutar tantas mulheres maravilhosas como vocês todas que estão agora nessa roda, me inspiraram, então, assim que o meu papel de mãe estiver ok, assim, não ok, é assim que a Luna estiver numa idade bacana, se eu conseguir ter o segundo filho e eu conseguir criar, sabe aquela idadezinha bem gostosinha, assim que passar, eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma coisa para fazer e eu espero daqui uns anos, daqui uns cinco, seis anos, a rede de Ache ainda vai estar aí e eu vou escrever para vocês, olha, gente, eu não sou mais do lar, eu sou isso e isso, pronto, e eu queria dizer que vocês que me inspiraram. Gostoso, muito obrigada. só um pouquinho, a Fátima levantou a mão antes e depois você, Andréia. Tá. Vai lá, Fátima, querida. Fala. Fala, Fala, nossa, que saudade, Luciana. Bom, a minha história é, não sei, repetitiva, só vou falar que eu também venho dessa turma, do mais simples, eu cresci na periferia, acho que a coisa mais improvável da minha vida foi fazer faculdade, porque eu fui a primeira da, de toda a minha família, todos os meus primos e depois fazer viagens internacionais, enfim, frequentar o ambiente cinco estrelas, dez estrelas, classe A e B, enfim, é, e assim, nesse último ano eu passei uma história bem difícil, e vocês, Denise, Estel, Luciana, e mais um monte de gente linda, me deram um super apoio, e a cada batida do meu coração eu agradeço muito. Que lindo. Obrigada, Fátima. Saúde e alegria. Tá, querida, sempre, saúde sempre, que o seu brilho continuem junto conosco. Boa noite. Carol, desculpa, vou pedir, Carol, para você aguardar, porque tem uma Andréia na fila aqui. Vamos ouvir, Andréia. Ah, sim. Gente, estou a caráter aqui no consultório de máscara, toca, mas é um jeitinho de participar aqui da roda com vocês. Eu achei lindas as histórias, eu acho que eu, assim, as rodas, do que eu pude ver, estão maravilhosas, não posso ver todas, mas eu só queria contar uma coisa, todas as, a gente, todos os improváveis aqui que foram contados, todos se remetiam as memórias afetivas, as coisas do passado, não é? E eu só queria falar da importância da gente estar aberta para os improváveis do futuro, porque tem muita vida para ser vivida, não é? Então, vou contar só uma experiência que é com a Kátia. É a coisa mais engraçada, Kátia, porque eu vi a Kátia numa vez, que eu fui dar uma palestra para um grupo de executivos, ela estava lá, depois eu encontrei a Kátia uma vez numa reunião do Mulheres do Brasil, e eu não sei por que eu gosto da Kátia, lógico que a gente se gosta, a gente só se fala pelo Facebook, e a gente vê que tem uma ligação muito grande, muita afinidade, que eu também não sei de onde vem, e a gente marcou de finalmente conversar amanhã, no fim da tarde, para descobrir de onde é que é isso tudo, acho que é um improvável aí para o futuro. Né, Kátia? Nossa, nós somos amigas, melhores amigas de infância, de outra, em cadernoção, André, porque não é possível, então, o que a gente tem, é impressionante. E amanhã a gente vai fazer um happy hour virtual. Pois é, amanhã, para a gente até se conhecer, então, acho que é um improvável bacana aí para o futuro. Está bom ver. André teve uma roda aqui também, né, Lu, que foi incrível, porque a André, ela é gerontóloga, ela trabalha com longevidade feminina, então, essa coisa, né, do improvável. E essas conexões, assim, são maravilhosas, né, para afeto, para apoio, isso vai ganhando uma importância cada vez maior para a gente, né? E parabéns. A André é uma ótima escritora, gente, acompanhem os posts dela nas redes sociais, porque ela sempre traz muita sabedoria, viu? Ah, puxa, obrigada. É, mas eu também gosto muito do que você escreve, viu? O grupo todo é muito rico aqui, não é? Muito legal, André, super obrigada. Vamos passar a voz para a Carol agora. Obrigada, Adê. Então, eu queria dar um depoimento aí para a Carol, que está lá e que está vivendo esse momento de maternidade. Carol, a vida inteira eu acompanhei meu marido como expatriado, né? Conheci a Dê, a Lu, a Estel, a Lê, todo mundo que acompanhou essa história dele e sempre fiz muito trabalho, assim, voluntário, mas nunca um trabalho que eu pudesse realmente exercer a mim, o que era o meu propósito, né? E aí voltamos para o Brasil uma primeira vez, aí eu comecei a entrar no ambiente mais profissional de diversidade cultural, trabalhei muitos anos ainda, trabalho com isso, e aí voltamos para a Argentina, aí que foi que reativou minha rede lá de conexões e muito trabalho, e aí voltei para o Brasil e hoje eu estou trabalhando na XI, nesse ecossistema, fazendo aquilo que eu gosto, então, assim, de tempo ao tempo, tudo tem seu tempo, e tudo no seu tempo tem outro sabor, então, isso é super importante. Obrigada, Carol. Acho que, para mim, tem uma coisa que ressoa muito importante de tudo isso, é uma escolha, eu acho que as duas, Carol, podem trazer esse dado, quando é uma escolha, tem a leveza de você escolher o que você quer, Humberto Maturana fala sempre em um caminho que é tudo é a partir daquilo que você quer conservar, então, a hora que você faz essa escolha, fica bastante fácil de entender aonde está o seu amor, a sua prioridade nesse caminho, e tudo vem com certeza. Estel, já que eu falei de Maturana e a gente somos juntas em mais essa jornada de formação com ele, segue agora para você fazer o fechamento. Posso só dar um depoimento rapidinho? Pode, Cláudia, fala. O improvável do improvável é a gente escolher a nossa própria irmã para ser nossa amiga. Obrigada, te amo demais, demais, muito orgulho de você como pessoa, como profissional, como mãe, como uma mãe para o nosso pai. Eu estou em Londres e você está fazendo um trabalho extraordinário, me surpreendendo a cada dia. Eu amo vocês, meninas, tudo de bom. Obrigada. Cláudia, querida, que bom ouvir a sua voz. É muita gente querida, é muita gente emocionada, a gente fica emocionada ouvindo os depoimentos, a gente sabe das histórias de todo mundo e conseguir respirar direito para a voz não embargar é difícil às vezes, mas a gente segura a onda e continua. A saga do livro se reflete na nossa saga. Memória e imaginação se misturam, as constelações da ficção são as constelações da vida real. A gente vai encontrando o nosso eixo, a nossa história, a nossa sombra e a nossa transformação também nesses processos que a gente vive. Eu passei um bom tempo lendo não-ficção e há pouco menos de um ano eu voltei a ler ficção e literatura e eu tenho me encantado lendo diversos autores diferentes, com ritmos, com estilos diferentes. A Helena Ferrante nem é o meu estilo preferido, eu gosto mais de literatura fantástica com mundos mais malucos e até engraçados. Ela tem uma escrita mais limpa, mais cheia de maranhado e com histórias que parecem mais a nossa vida real, mas foi um mote para a nossa conversa e para o nosso tecer. As mulheres se encontram fazendo os trabalhos manuais, as teceturas de conversas, de encontros, de amizades e desse amor incondicional e dessa luz que a gente pode oferecer e receber uma das outras. Aquece meu coração está aqui, é uma pena que a gente não tenha escutado a voz de todas, é uma pena que a gente não tenha podido ouvir mais improváveis, algumas de vocês citaram um improvável, a gente tem muitos improváveis na nossa vida, é uma alegria e uma honra de gente que eu amo, Raquel, Lilian, Adriana, Fátima, Andréa Fortes, Ale Pinheiro, gente, assim, eu estou olhando uma página só, a gente troca de página, a gente encontra outras pessoas, assim, sem querer ter citado todo mundo, de verdade, super obrigada por estarem e por compartilharem. A Anel, lindo, assim, com tantas mulheres diferentes, estou vendo aqui um mosaico tão lindo, tão lindo, e como você falou, Estel, coração cheio, me sentindo ao redor dessa lareira que eu ficaria horas, dias, ainda mais com o bovinho, ficaria horas, mas a gente tem que fechar, só resta agradecer aqui a disponibilidade de vocês, as suas histórias, os seus improváveis, você, D, Kátia e todas as amigas queridas, Carol que está lá longe, mas está bem pertinho, Teise, Pathy, Dani, Carol, Ale, Raquel, Raquel que ajudou tanto meu irmão nesse tempo de pandemia, ajudou a recolocá-lo no mercado de trabalho, assim, sou super grata, então super obrigada, a Gil que também está nos Estados Unidos, e amigas novas, a Cláudia que está em Londres, e amigas novas, pessoas que estão chegando, se aproximando dessa lareira também para se aquecer e compartilhar, super, super obrigada, super obrigada mesmo, dei catinha, olha, o Sábio Bete chegando agora, veja bem, ele não te ouviu ainda, agora você tem que falar, ah, meu querido, você chegou, a gente está encerrando, mas eu juro, mas sua irmã representou você, fica tranquilo, é que eu estava numa live, depois a gente manda a gravação para você, você vai gostar assim mesmo, porque foi uma delícia, que pena, mas eu vejo a gravação, então obrigado gente, valeu, a gente pode convidar o Fábio para ficar para a próxima, daí a Fortes vai abrir às seis e meia, é o último encontro da semana esta, um terceiro de feminino com masculino, então masculino que nos estrutura e nos ampara para que a gente possa fluir, vai ser uma roda linda pensando na responsa de fechar esse negócio depois de vocês todas, e depois a Jazz vai cantar para a gente, tem que estar em outras mãos, e aí depois a Jazz vai cantar para a gente, então a gente pode pegar os nossos vinhos, cervejas, enfim, e a gente brindar e fechar essa semana linda com todas vocês, obrigada Lu, obrigada, uma delícia estar com vocês, obrigada, foi lindo, 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 amei, as três, Lu, obrigada, obrigada Gil, valeu gente, obrigada, um beijo enorme, beijos, obrigada Carol, Fátima, Carol, doutora Ebreia, obrigada Fê, a gente não fica, a gente fica querendo ficar até, até a minha amiga, a linda, a gente vai fazer um, a madrinha, a gente vai contar todas as, a verinha, gostosa de te ver aqui, todas as aventuras, Vera Pelegrina, olha só que delícia a Vera, Adriana que está longe, de né Estel, está lá na Argentina, é, oi Adri, agora vi Adri, falei para ela tomar o mar, ai que gostoso, muito obrigada, gostoso, feliz, a Cris, a Flavinha também está aqui, dá vontade de ir embora não né, é, ó, espero vocês, daqui a pouquinho, eu vou, eu estou mandando, agora é o 6h15, caramba, eu vou perder a rosa da Andréia, pelo amor, mas depois entra um pouquinho, para a gente brindar só, e fechar a semana, claro, vou fazer até assim, espero vocês, tá bom, eu vou mandar o link, se vocês quiserem mandar para os seus amigos, tá Estel, que estavam aqui, gente, eu amei, foi uma delícia, não foi? Foi né, eu estou toda enxada, como que a gente fala, eu não vou tirar foto, parabéns, você consegue postar o link aqui ou não? Oi? Você posta o link? Vou postar, vou postar, tá bom, é eu, outra eu participo, beijo,